Pessoal está mandando algumas perguntas, lembrando aí pessoal, estamos aqui ao vivo, podcast Filhos do Todo, compartilhe, deixa o teu like, tem alguns super chats aqui, a gente já vai ler as perguntas, continue mandando as perguntas, são muito bem-vindas, tá? E o Guilherme vai estar interagindo com vocês aí, muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui, tá? Lembrando que nós temos o nosso canal de cortes também, Cortes Filhos do Todo Oficial, quero agradecer aos mais de 43 mil inscritos, as pessoas que vão lá, que assistem os cortes e que vêm aqui para o canal oficial também assistir as entrevistas completas, em breve teremos cortes do Guilherme lá também. Você pode ser membro desse canal, você tem benefícios exclusivos, que você pode conferir aqui na opção seja membro, tá? Vale muito a pena, e nós temos aqui na descrição todos os itens que nós comentamos, redes sociais e tudo mais. Vamos fazer uma pergunta aqui que o pessoal já está mandando algumas, o Jonathan Rafael, muito obrigado aí pelo super chat, ele mandou uma pergunta que é a seguinte, recitar mantras afetam o nosso ser de que forma? Vamos lá, vamos lá, primeiro mantra, mantra mesmo, vem dessa raiz sânscrita de man, que é manas, a mente, e trai é controle, então é um instrumento de controlar, ou moldar, ou modelar a mente. Como é que a nossa mente funciona? Falando, tentando passar um pouquinho neurocientificamente falando, as nossas sinapses são caminhos cerebrais, né? São caminhos químicos, bombinhas de sódio e potássio que vão mandando informação de um lado para o outro, de um lado para o outro. São como estradas que a gente vai abrindo. A gente condiciona a nossa mente, a gente domestica a nossa mente todo o tempo, o tempo todo, através de um zilhão de referências. A língua que a gente fala, a cultura em que a gente nasceu, a época em que a gente nasceu, nossas amizades, nossas experiências de vida, nossos sanscaras, né? Nossas experiências pregressas, tudo isso molda o nosso eu condicionado. O que um mantra vai fazer, dentre outras coisas, na camada mais superficial, é criar novos caminhos neuronais. Portanto, fazer uma espécie de plasticidade cerebral programada. Então, em vez de deixar nossa mente distraída e derivando, afinal de contas, toda a tradição meditativa vai dizer que a distração, a falta de foco e a fragmentação, né? São causas fundamentais de sofrimento. Então, existe muita verdade na ideia de que mente vazia a oficina do diabo, porque toda vez... O controle sobre meus impulsos, eles vão certamente me levar para esse redemoinho de desejos e frustrações e remorsos e ansiedade. Então, a ideia do mantra é, através de um processo de repetição e recondicionando a mente para uma ideia auspiciosa que ele emana. Sei lá, tipo o Gaia Trimantra, né? Que você saúda, salve-te o que é a deidade, que promove o dia. Então, que assim como a luz do dia, que eu tenha lucidez, que eu tenha conhecimento e tal. Só que tem uma outra camada dos mantras, né? Porque os mantras foram conhecimentos recebidos pelos mestres, pelos rishis, de forma intuitiva. Eles consideram os mantras o que a gente chama de shruti, que é revelação. Do mesmo nível da Bíblia ou do Corão, ou que a gente vai entender como uma psicografia direto dessa consciência divina. É um conhecimento que esses mestres tinham em estados de profunda prática. E eles traziam esses hinos compostos certinhos, já com métrica, com tudo. O que eles dizem que esses mantras são é, esses mantras são a forma sonora dos deuses. Eles são o corpo sonoro dos deuses. Ou seja, um mantra é uma emanação física de algo divino que é gigantesco, vasto e sutil. Bonito isso, né? De dizer assim que o som é a forma visível de um deus. Porque você não vê som, mas ao mesmo tempo você percebe. Eu acho que é muito legal esse jogo analógico que eles fazem. Por exemplo, tem um mantra que eu gosto muito, que começa com... Om Shano Mitra Shano Varunaha Shano Bhavatwariyamaha Shano Brahaspatihi Shano Vishnu Rurukramaha. Namu Brahmane Namastevaya Tvami Vapratyaksha Brahamhasi Tvami Vapratyaksha Brahma Vadishami Ruritam Vadishami Satyam Vadishami Tanmamavatu Tadvaktaram Tadvaktaram Mavatu Avatumam Avatuvaktaram Om Shanti 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 Hi Então aqui a gente falou um dos mantras do Urgveda mais antigos. Numa época em que até Brahma, Vishnu e Shiva nem eram as deidades principais. O que esse mantra fala para nós e que é muito legal sobre a prática do mantra? Então ele saúda os deuses. E o que é saudar esses deuses? É perceber eles dentro do seu corpo, como emanações no seu corpo. Por isso que eu falo que é hipersofisticado esse processo de prática de mantra yoga. E isso é a essência do tantra, aliás. Tantra é chamado de mantra amarga, é o caminho dos mantras. Não tem nada a ver com putaria. Então você vai saudando lá. Eu saúdo Mitra e Varuna, que são os detentores da ordem. Então eu peço que organize a minha entidade interna. Eu saúdo Bhavatvaria, eu saúdo Aryam, que é, se eu não me engano, é um dos deuses da proteção. Eu saúdo Indra, o senhor dos deuses, Ibrahaspati. E eu saúdo Vishnu, dos longos passos. Aí é um dos mantras em que o Vishnu aparece lá atrás. E aí, eu saúdo esses deuses todos, instalo ele em mim. E aí eu falo uma das coisas mais sutis, que é interessantíssima. Ele diz assim, ó. Namô Brahmanê. Eu saúdo o Brahman, o espírito absoluto. Esse todo, esse uno, essa unidade. E eu saúdo o vento, ou a respiração, ou o sopro. Namastêvayu. Aí ele diz assim. Porque somente tu, ó Vaio, ó Prana, é o Brahman visível. Mas a gente não vê o ar. Olha que loucura, né? Esse todo é algo que a gente percebe, sente em volta de nós, está em toda parte. Mas a gente não vê. Tipo aquela história daquele filme do... Da Pixar, que o cara morre. E que a moça conta pra ele no final sobre o oceano. Como que é o nome? Aquela animação do cara do jazz. Eu não vi também. Sou, sou. Sou. Muito bom, inclusive. Sobre vida após a morte e tal. E aí ele, no final, fica meio bolado assim. Falou assim, pô, eu queria sempre ter me apresentado assim, junto com vocês. E eu tô aqui pensando. O que é que faltou? Porque minha expectativa não chegou lá. E aí a cantora que ele admira tanto diz assim. Sabe que tem uma história? Isso que você tá me falando faz lembrar de uma história de um peixinho. Que vira pra um peixe mais velho e fala assim. Eu queria muito ver o oceano. Aí ele fala assim. Mas, você tá no oceano? Aí ele fala assim. Isso? Não, isso aqui é só água. Eu quero ver o oceano. Quer dizer, você tá em volta desse brahman, mas você não percebe. Porque, enfim. Sobre o Saibaba. Pô, aí é aí. Agora vamos pegar num calcanhar. Agora, esse daí, eu acho que esse daí tem mais evidências. Eu fiquei com muito... Durante muito tempo eu não falava nada dele. Porque eu tenho amigos que são devotos dele. Então, assim. Com todo respeito a essa galera. Tem um monte de acusação de periferia. Assim. Tá lá. Tem documento disso. Tem documento disso na Índia. Tem documento disso na Europa. Sabe? Então, é muito difícil. Você dizer assim. Tá todo mundo louco. Todas essas crianças estavam mentindo. Todas essas crianças. Os pais queriam só arrancar dinheiro deles. Sério? Todas elas? Então, assim. Não sei. E o lance da materialização. O que eu acho sobre os lances dos milagres? Talvez ele fosse realmente um sensitivo de um poder inacreditável. Sim. A gente teve o João de Deus aqui. Né? Acho que deveria ser ponto pacífico para todos nós que buscamos espiritualidade. Que sensibilidade espiritual ou mediunidade não é coeficiente de evolução para ninguém. Você pode fazer coisas extraordinárias e ser um cretino. É o caso do João de Deus. Né? Então, assim. O Sai Baba... É... Tem um... Um cara aí. Um esotérico. Um esquizotérico que fala que ele é a encarnação de Shiva. Que ele é um avatar. Olha, na boa. Eu não acredito nem que ele seja a reencarnação do Sai Baba de Shirdi. Ele falava isso, né? Sim. Por isso que ele chama de Sai Baba, né? Porque ele é o segundo Sai Baba, teoricamente. O primeiro foi um mestre. Esse realmente um cara extraordinário. Um santo que apareceu. Aliás, ele era discípulo de Lahiri Mahachaya. Mesmo. Está nos diários de Lahiri Baba o nome do santo de Shirdi como um dos caras que ele iniciou. E ele vivia dizendo, né? O Sai Baba de Shirdi vivia dizendo que ele tinha um guru secreto que vivia em Varanasi. E a gente vem a saber depois que era o mesmo guru da linhagem do Yogananda e tal. Que naquela época pedia para todo mundo. Não falem sobre mim. Não me propagandeiem. A gente sabe hoje do Yogiraj por causa do Yogananda. Mas ele não queria que o nome dele fosse lembrado. Ele queria que a prática fosse lembrada. Isso é um mestre de verdade. Com certeza. O próprio Baba de Shirdi. Ninguém sabe a história da vida dele antes dele começar a fazer milagres. Ele não queria que ninguém soubesse. Não tem sentido. Então eu não acho que o... O Satya Sai Baba seja o Sai Baba de Shirdi. Ah, mas ele lembra de coisas que... Ai, cara... Assim... É tão fácil falsear essas coisas. Né? Sei lá. E... Eu... Honestamente, o que eu posso dizer? Eu conheço a obra social do Sai Baba. Então tem um trabalho social muito grande lá na Índia. Faculdades, escolas e tal. Mas aquele guru que eu acabei de falar para vocês. Que foi preso e tudo mais. Também tem. Escolas e mais um monte de coisa. Depois dessas acusações, os indianos não se empolgam muito com ele mais. Aqui no Ocidente. No Brasil, principalmente as pessoas ainda... Porque as coisas no Brasil, elas sempre chegam muito mais suavizadas do que elas são lá fora. Vários movimentos radicais. Várias organizações condenadas lá fora. De repente aqui, bem depois que elas se deterioraram lá, elas chegam aqui e florescem. Não vou citar. Depois eu cito em off para você algumas delas. Tá bom. Não, é que nem você falou. O Pablo Escobar também fazia isso, cara. É, pois é. Pois é, então. Todo dono de morro é adorado pela sua comunidade. Porque protege, porque provee e tal. Não estou dizendo que o Sai Baba seja o dono de morro. Mas sim. A gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente lê nos evangelhos, né? Ah, você mede um homem segundo as suas obras. É a inteireza dessas obras, né? Não é só o que ele faz materialmente, assim. Eu, por exemplo, a gente pode sair lá fora e fazer uma baita de uma obra social para tirar uma foto e elevar a própria imagem. Eu participei de organizações em que as pessoas faziam trabalhos sociais gigantescos, mas tratavam mal as pessoas em volta. E diziam para mim. Ah, mas eu já faço tanto bem para tanta gente. Eu ouvi isso. E aparece, né? Eu já faço tanto bem para tanta gente. O que tem eu falar assim com o porteiro, sabe? Tipo, ah, está tudo bem. Está perdoado. Gente, assim, você está tratando Deus como um banco, né? Eu posso... Exato. Eu estou em déficit aqui. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrel Molina falando. Um grande abraço.